Olá pessoal, eu sou Dan Robson, hoje vou gravar de trás pra frente um vídeo que é como ganhar do Elite Rei com o deck do Xamã. Eu tive muita dificuldade, tem dois decks, tem um deck que eu montei, que é só Murloc, esse aqui eu montei na primeira vez e ganhei. Teve um outro deck que eu vi na internet que eu tô penando, 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 já tentei umas 10 vezes já e não consegui, tá? Então eu decidi começar a gravar e quando eu estivesse perto de ganhar, eu filmei aqui, né? O jogo tá ganho praticamente aqui, mas eu vou mostrar como que foi que eu fiz pra ganhar do Elite Rei, tá? Aqui já tá no meio do finalzinho, já vou começar a bater nele aqui e vou mostrar o meu deck pra vocês, tá? Então aqui ó, aproveitar no último turno aqui. Esse deck que eu tô jogando aqui, tá? Eu vou mostrar as cartas daqui a pouquinho, é um deck de Murloc, então você vai pôr um monte de Murloc, por mais que ele deixe suas cartas com 1 barra 1, mas depois que eu tiver feito os oito Murlocs que ele pede, aí você vai sumular todos os Murlocs com bastante força, tá? Então tá aqui ó, já apanhou de vez ele, é impossível não, eu ganhei de você filho. Então eu vou mostrar como foi a sinergia e assim, a primeira vez que eu montei o Murlocs e ganhei, tá? Eu montei outro deck lá, eu tentei, 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 não consegui, e com o Murlocs foi muito mais fácil. Eu vou até tentar aqui, é, vou mostrar como são os decks, fazer o vídeo novamente, tá? Assim, sem sequência, sem editar, vai ser só aqui na raça mesmo. Então eu montei, funcionou, tá? Tá vendo aqui ó, a gente já ganhou dele, tá? Vou continuar. E vou mostrar agora o deck que eu montei, tá? Ó, já viu que já deu a terceira vitória já, né? Faltam mais seis, mas esse aqui até que foi, agora achei que foi mais tranquilinho, entendeu? Bom, vamos lá mostrar pra vocês como que, qual que é o deck que eu montei aqui, tá? Eu vou mostrar primeiro o deck que eu montei do Murlocs, tá? Que tá aqui ó. Bom, basicamente, tá? Você tem que ter a lendária, o que eu fiz? Você vai ter essa lendária aqui, tá? Ó lá, missão, invocar dez Murlocs, recompensa Mega Pina, que ela custa cinco, cinco barra cinco, né? E aí vai somando um monte de Murlocs, sua mão vai ficar muito boa, beleza. Então o que eu fiz? Murlocs, tá vendo? Coloquei esse daqui ó, o Chamaré, que é a lendária dele, ó, tá vendo? Ó, oráculo, tá vendo? Aí esse aqui eu coloquei pra quê? Pra no turno, no turno sete, eu ter como jogar essa carta e limpar a mão dele, tá? Então é essencial que minha mão saia com essa aqui, pelo menos. E aí foi, caçador, tá vendo? Nada assim excepcional, tá vendo? Tirando essa épica aqui e essa lendária, o resto são cartas mais simples, tá? O Guerreiro, né? Murlocs, isso aqui, Involução, eu acabei usando, acho que uma vez só, tá? Outro Murlocs, aqui pra controlar um pouco mais a mesa, tá vendo? O Totem, aqui outro Totem pra invocar os Murlocs, tá vendo? Ó, o Líder Guerreiro, né? Que ele vai falar com um barra um, mas pelo menos depois ele fica dando mais força pros seus Murlocs. Esse aqui, que é essencial, né? Porque ele invoca quatro Murlocs de uma vez só. Esse Megasauro eu acabei não usando, tá? Eu ganhei sem usar, sem usar ele. E esse aqui também eu usei, sim, ele apareceu no meu deck. Que esse aqui foi com a vitória que eu fiz com o Murloc, tá? Agora eu vou te mostrar o que eu não consegui ganhar. Que é esse outro deck aqui, tá? São dois X, tá? Isso aqui é o seguinte, basicamente é Sumorano Jade, tá? Só que você vai ter essa lendária aqui, tá? Então, ó, você põe lá um Corsário, coloquei um só, tá? E esse aqui foi quase que eu consegui ganhar, mas não deu, tá? Tentei seis, sete, oito, nove, dez vezes e não consegui ganhar. Coloquei esse aqui, Faro do Fogo, tá? Foram dois. Coloquei esse Piratinho aqui, tá vendo? Já mais um lendário. Esse, o Agoureiro, ele casa certinho pro Lich Rei. Eu acho que todos os decks tem que usar ele, por que acontece? Menos o Mago, né? Porque você põe ele no turno sete, no seu turno sete, ele vai limpar toda a mesa que ele colocar lá, entendeu? E ele vai, não, ele não bate nesse bichinho aqui, por mais que ele tá com barra um, né? Então, ele tá sendo excelente pra mim. Aí, coloquei o Garra da Jade, dois. Coloquei aqui, Involução. Colocamos também o Portal da Voragem, né? Isso aqui é mais pra controlar a mesa também, no Totem, pra dar mais aumento de dano dos seus Totens. Outros Totens, pra invocar o Barra um. Aqui, pra comprar carta, tá? Dois desse. Coloquei o Espírito, pra chamar Jade também. Pode ficar um Barra um, sempre vai chamar um Jade. Aqui, pra dar quatro de dano, invocar mais outro Jade. Foram dois desses, tá? E aqui, o Agente de Lótus. E aqui, o Parchaman, beleza. E o Aya, pra invocar os Totens, e mais dois dos chefes, tá? Eu vou mostrar aqui como que eu joguei com o... Como que eu joguei com o meu... Opa, peraí, vou voltar aqui. Como que eu joguei com o meu... Xamã de Moorlox. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer... Eu tenho que ficar sempre esperando que venha o... O Agoureiro, tá? Porque senão... Por mais que minha mão estiver completinha... Não tem como eu... Como dar a sinergia com... Aqui, eu tenho que manter essa aqui, tá? Eu tenho que manter essa aqui, número um. Até vim o Agoureiro. Se não vim, não veio. Já vou até dar um... Iniciar aqui. Eu preciso que ele venha na minha mão, entendeu? Porque se ele não vim... Não tem como... Deixa eu virar aqui, nossa, antes que fique... Vamos lá, de novo. Vai, Agoureiro, venha, venha, por favor. Ele é esse meio que essencial que ele venha, entendeu? Vamos ver até aqui. E se eu ir fazendo assim, ó. Infelizmente, contra esses chefões, assim, você vai ter que... Vim com a mão... Perfeitinho, entendeu? Vamos ver. Dar mais alguns turnos aqui. Porque eu preciso que ele venha no turno... Ele pode... Se ele venha no turno 7... Deputado, entendeu? Mas... Vamos ver se ele vai. Eu preciso que ele venha no turno 7. Ah! É pra jogar essa carta aqui. Espera aí. Já vi um besteira, né? Eu ia iniciar. Não posso jogar assim. Eu tenho que jogar... Ah, eu esqueci desse. Eu tenho que jogar primeiro aquele 1. Para depois chamar os... Nada de vim o Agoureiro ainda. Contra o Agoureiro. Eu tenho que jogar assim. Eu tenho 1 ali, ó. Tudo que eu tenho é Burlock, então... Não se preocupa que... Esse é o seu deck. Parece um arzum de... E você vê, né? Você tem que estar tentando... 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 Ó! Tá vendo? Veio! Beleza! Então... Ele veio na minha mão. Então... Eu vou... Até o turno... O turno 7 com ele, tá? Então tá tranquilinho aqui. Jogo isso aqui. Tá? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês como que eu... Ganhei. Porque... Tentando o Agoureiro aqui. Então eu vou me garantir um pouquinho, né? Eu tenho que controlar a mesa aqui. Para no turno 7... Matar. Né? Ele. E eu tenho que jogar minhas cartas aqui. Mas tá... Oxê! Nossa! Vi logo os dois. Aí... Exagerou, né? Até se ele vim com outras cartas. Deixa eu ver. Posso até jogar essa carta aqui, sabia? Fazer ele fazer uma troquinha. Porque eu... Essa carta eu não vou usar. Deixar ele... Bater ali nos bichinhos aqui. Vamos ver o que ele ia fazer ali. Tá? Tá? Aí era uma troca que já era... Prevista, né? Opa! Ok... Isso aqui é só mesmo pra... Tem... Um vacio... Por dentro... Hum... Não sei se eu bato aqui... Se eu põe isso aqui pra poder já... Não! O que que ele... Ai... Esqueceu no Loli, né? Ah... Seja um m... É... No... Eu não vi essa carta aqui. Mas tudo bem. Não sei, né? Olha a carta que veio aqui na minha mão. Nossa senhora... Que quinhaca que eu vi alguém, né? turno 6 nossa senhora não, mas olha que desgraça e carta nossa senhora nossa, que carta maledita esse coisa causa 3 danos todos os vacaios pronto agora no turno 7 agora no turno 7 nossa, sério vai morrer tudo aí beleza aí ele chamou um bichinho tá, tudo bem mas dá pra você entender ok, vamos lá agoureiro eu joguei nossa, eu joguei só isso aqui de lacaia agora ele vai jogar também não porque eu jogo agoureiro aqueles bichinho 3-1 e 2-3 vão voltar na minha na mesa lá, tá e aí eu vou ter que descer a lenha com os é porque ele não ataca um barrão isso que é interessante aí limpa, aí vai voltar na mão lá agora eu tenho que sumonar os meus ó 4, 5, 6, 7 8, 9 pronto ó ele também tem aquele daniário que ele joga lá que é magia, tá vendo isso aqui ó tudo bem, já esperado que ele jogasse jogaria isso o importante o importante é que agora eu já tenho já se vem um murlox eu só preciso de um murlox o que me ferrou um pouquinho nossa, olha essa meu, inacreditável né tanto murlox pra vir e veio essa porcaria minha mão não veio boa é essa aqui eu não dei sorte olha que sacanagem isso o pior que é o seguinte o pior que é o seguinte nossa, olha nossa, inacreditável nossa, essa aqui merece se iniciar bom gente essa mão que, nossa como que veio uma desgraça pra mim meu que joguei errado nossa, pelo amor de Deus isso foi inacreditável futebol clube veio todas essas cartas tudo que não podia vir né nossa senhora vai agoreiros você viu que veio dois agoreiros na mão que não era pra ter vindo isso que me arrebentou ó, veio um, beleza agora eu não vou fazer mais tanta loucura né vamo lá você viu, veio dois desses que me atrapalhou então veio isso aqui naquela outra hora que não era pra ter vindo né aqui? isso ainda bem que não jogou cartas nenhuma vamo lá porque ele não tem nevasca no turno 6 então isso aqui é só pra segurar as cartas quatro, beleza vai ter três mais um reataque mas, meu é muita sacanagem de vir de novo isso aqui na minha mão tem uns dois né nossa meu nunca vou bater nele nossa você não era pra ter vindo filha tudo bem controlou de mesa tem demais né vamo lá vamo lá é tá bom ó estou conseguindo colocar os muloc pra segurar um pouquinho lá destruir um AK e vai destruir esse aqui Inacreditável, né? Inacreditável futebol clube, né? Como eu já jogo isso aqui? Não. Turno 4. Turno 5. No turno 7, tem que segurar mais uns turnos aqui ainda. Olha lá, 5. 5 totem, vai bater no barra 1 que eu sei, né? É que não posso ficar trocando. Eu precisaria do que agora? Copo 3 cartas. Já tá apelando, hein? Já tá apelando. Já enchei a mão. Enquanto isso... Preciso de... Opa, aí, perfeito. Perfeitinho, vamos lá. Destruir esse. 4 moloque. E no próximo, tem que jogar isso aqui, ó. No próximo, tem que jogar... Pô, deixa um bichinho aí, gente. Não, não, não sou mona, não sou mona. Aí, beleza. Eu já tenho já 9. Então, no próximo turno... Meu, vou jogar logo esses dois aqui. É porque eu não vou usar isso aqui. Não, eu não vou usar. Deixa tudo aqui. Deixa isso aqui porque eu não vou usar. Porque eu tenho que limpar a minha mesa, né? Porque vai vir aquele dois barons e vai voltar. Eu vou colocar isso aqui, tá? E descer moloquezinho agora, na próxima. Bateu lá, ó. E se eu gostar, ele não bate no outro, né? Achei morrer duas vezes, né? Agora sim, vamos lá. Esse aqui... Dez, beleza. Ele vai... Se eu jogar essa carta aqui, eu tenho certeza, sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar... Mas, pelo menos, a minha mão já enche, ó. Pronto, gente. Agora, eu vou começar já a fazer a brincadeira aqui, ó. Ele tá com muita carta na mão, né? Vamos ver lá. Vai congelar isso aqui, tá na cara, né? Não? Ai, ele... Ai, que corno, meu. Comprou carta, só isso. E aí? Ok. Essa mão eu consigo limpar, hein? Vamos lá. Vamos. Ó, só que eu tô com muito dano aqui pra ficar... Pra tentar... Descubra, não sei, beleza? Ah, depois que tiver, quando... Quando Nakai morrer, aliás, eu vou esse aqui, ó. Ele vai trocar com uns bichos mais fortes, beleza? Eu vou bater isso aqui, né? Ele vai ter... Deixa ele trocar. Deixa ele trocar, aquele... Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele tem muito dano na mão, né? Mas... Não sei se ele vai querer trocar. Nossa, olha o que ele fez com as cartas dele. Olha a sacanagem que o cara fez. Mas eu vou ter que trocar tudo. Olha o que ele fez com as cartas dele. Nossa senhora. Olha só. Puta que pariu, né? Não é puta que pariu? Como que pode ter feito... Eu... Eu não tenho... Como o jogo tirar tudo esse dano, né? 10, 20. 10, 20. 10, 20. É que eu tenho que tirar... É que eu tenho que tirar... É que eu tenho que tirar... É que eu tenho 10, 20, 20, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 37. Faltou 10 de dano ainda. E eu tenho como jogar mais Moloque aqui? Rouba a vida. Mas eu quero ir num... Nossa. É que no próximo turno ele vai me matar, né? Meu, não... Como ele sumorou esses bichos tudo, né? Não posso ficar trocando aqui, ó. Vê se eu trocar aqui, ó. Vamos ver o que eu bato aqui, ó. É que tudo isso que eu tenho aqui, ó. Não tem como matar ele aqui. Tudo bem o que eu tenho que adaptar, né? Mas aí eu teria que tirar um desse aqui. Vamos ver. É. Não adiantava. Se eu tivesse... Talvez lá? Não. É. Deixa eu reiniciar de novo. Perdi. Perdi por quê ali? Aquela... Puta, aquele é goreiro, cara. Tá vindo na minha mão toda hora, meu. Isso tá me arrebentando. Caramba. Bom. Vou tentar mais uma vez aqui, gente. Se não conseguir, vocês já viram como... Que foi possível ganhar com esse deck aqui. Você vê que não é fácil, hein? Acho que esse Elite Rei aqui é um dos mais difíceis pra ganhar com o Xamã, né? Porra. Acho que aquela hora lá eu poderia ter usado aquela carta pra dar uma... Uma melhorada nos meus bichos. Acho que eu tenho... Será que essa carta aqui, ó? Cadê aquela carta? Foi essa aqui, ó. Dos... Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu acho que eu podia ter jogado ela ali, naquela hora. Porque ela custou 4, né? Não, mas nada vai adiantar eu jogar com isso aqui. Se eu não tiver... Com uma goreira. Uma goreira ali é meio... Essencial, entendeu? Nossa, eu não vou... Porque ele vai bater nesse 1 barra 1 aqui, né? Não, não. É só eu ficar com essa batendo nele. Eu vou ter que bater em você, né, filha? Tá na cara. Olha isso. Não, pior que depois, no final, ali... Ó, tá vendo? No turno. Ai, seu lazarento. Você acha que você vai ficar com esses bichinhos aí, né? Bicho tá na peste, cara. Nossa senhora. 5. 7. Desce pra uma caixa. Desce pra esse aqui. De novo? Olha que pilantragem esse cara, meu. Olha que pilantragem. Nossa, que pilantragem, meu. Olha, você viu isso? Como que é a chance do cara sair com as duas cartas na mão? Qual a chance, meu? Não é? Que pilantragem, meu. Olha isso. Olha só. Ficou a resposta na mão. Olha isso. Tô falando que esse bicho, ele é o maior traiçoeiro, meu. Nossa senhora. Não é traiçoeiro? Que traiçoeiro, meu. Gente, você percebeu, né? Que o bicho é um ladrão. Aqui, isso aqui, quando eu vou evoluir aqui, ó. Ele vai perder essa arma. Ele vai bater batendo um bicho só, entendeu? Vou evoluir os bichos. Ele perde tudo, né? Mas ele é muito ladrão, meu. Olha que bicho ladrão. Nossa, essa foi sacanagem pura, né? Como assim? Olha só. Além desse ladrão, olha o que aconteceu com a minha carta. Mas, meu, eu não vou falar mais nada pra você ir com a Blizzard. Olha isso. Ele ferrou minhas cartas. Tinha duas cartas na mão. E ainda quando eu sumonou, veio uma carta que me impede de colocar outra carta na mesa. É inacreditável como esse jogo é ladrão. Nossa senhora. Você viu isso? Bem? Bom, gente. Essa aqui vai ser a última vez. Não esquece. Porque depois dessa, ainda bem que eu ganhei de você, Elite Rape. Porque você é muito apelão. Muito apelão, muito ladrão. Nossa senhora, gente. Você viu, né? Meu, não veio. Não veio. Não deu certo. Vamos lá. Vou desistir aqui. Bom, agora eu vou mostrar como que é jogando com outro deck. Porque isso aqui... No comecinho do vídeo eu gravei e joguei, né? Ganhei. Mas... Nossa, como ele é apelão, meu. Isso aqui, assim. Joga uma vez e ganhou, esquece. Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar com um outro deck, tá? Que é esse daqui, ó. Com o Xamã. Com o Xamã, mas usando os próprios... Jad. E é o mesmo esqueminha ali. Involuir e evoluir ele, tá? E você precisa sair também com essa... Com essa carta aqui, que é a do... Vamos lá, reiniciar. Vou reiniciar agora esse aqui várias vezes. Até vim aquela... Porque aí vai ter chance. Você não tem chance de ganhar dele. Se pula aquela carta. Nossa. Essa mão... Aquela mão veio... Como que pode, hein? Você viu? Ele pegou as duas cartas lá de destruir. Tum, tum. Vou reiniciar até vim ela. Não vou... Perder muito tempo nisso aqui, não. Vai, filho. Reiniciei. É... Até ele vim. Uma hora ele vai vim. Ah, vou fazer o load também das três, né? Pra ter mais chance, né? Isso é o seu deck? Parece mais um... Isso é o seu deck? É o que eu tenho pra hoje, né? Vamos ver. Nem piscou aqui, ó. De novo não, reiniciar. Ele tem que vir com o Agoreiro. Sem Agoreiro... Eu acho muito difícil ganhar dele. Tem até uma chance, mas... Olha, esse não quer vim, meu. Quando eu der uma piscadinha ali, não venha. Na outra lá, vem os dois na mão, né? Você viu? Jogando com o Xamã. Com o Xamã de... Terem piedade de gente como você. Vamos lá, gente, ó. Tá difícil aqui, viu? Olha lá, cadê o Agoreiro? Nada de vir Agoreiro. Aí eu tenho que mostrar... Na filmagem que tem Agoreiro nessa porcaria. Não vou cortar o vídeo. Vou deixar ele vir na sequência. Que tá? Vamos lá, gente. Olha lá. Não, já veio esse e veio esse aqui, ó. Que incrível. Eu não quero vocês. Eu quero o Agoreiro. Você vê, né? Tem que fazer assim, gente. Eu tô mostrando pra na realidade como que é. Aí, agora veio, ó. Esse maldito Agoreiro. E agora eu me viro com essas cartas pra segurar aqui, né? O certo era vir com a cartinha que custou um. Depois vinha o Agoreiro. Aí vai. Você vê? Não joga mais cartas. Coça a moedinha aí, deixa pra lá. E agora a moedinha é o que vem no 2 barra 2. 2 barra 3. Sempre joga isso aí. Quer ver? Como é que agora vai vir uns bichinhos aqui, né? Marmar, não. Nossa. A mão tá vindo. Já tô no 3. Eu tenho pra cartas. Não tem outro jeito. Meu, não preciso limpar a mão. Se eu puxar isso aqui, vai vir piratinha. Ai, aqui não vai adiantar muita coisa, né? Eu não vou atacar. Vou deixar. Preciso de cartas. Vamos ver se vai vir mais uma. Não, preciso de uma arma, gente. Arma e ataque em área. Nossa. Eu tô na roça, né? Depois que ele morrer. Ainda bem que veio isso aqui, viu? Pra ajudar um pouquinho. Você até vai ter sumonado aqui. Pra ter vindo uma outra carta, né? Mas tudo bem. Destruir qualquer, ela cair... Puxa, um de dano. Aí depois isso aí... Custo 5. Vou ter que limpar essa carta dele. Custo 4. 4 de dano. Vamos lá. Nossa, vai doer, né? Vai doer, mas não tem outro jeito. Eu não vou deixar atacar aqui. É possível ficar limpando a mesa? Porque no outro turno, quando vinha a carta... Vai. Espíritos, eu guiarei vocês. Não, pior que esse inútil... Esse inútil aqui, sabe o que ele pode fazer? Ele pode... Vai, agora você se mata. Agora você se mata. Se mata, literalmente. Isso. Agora o próximo... 7. Vai vir essa maledita no próximo jogo, entendeu? Aí eu vou jogar o goleiro aqui. Vou sumonar. Porque ele vai bater nesse bicho, tá? Só que no outro turno vai vir esse 2-8. Aí que... Que a coisa vai ser complicada pra matar esse bicho aí. Ele vai bater no 0-2. Se você não sumonar nenhum bicho ali com o xamã, ele vai bater no 0-1, entendeu? Ou acho que bate na sua cara. Mas ele... Nunca ele bate nesse 0-1. Só se ele quiser trapaceia de vez, né? Beleza. Bom, que é isso. Ele... Pelo menos ele... É tudo trapaceiro, mas tem hora que ele... Agora é o seguinte. Me diz, como matar esse bicho? Você me fala isso. Nossa, vou ter que sumonar todos os bichos que eu tenho aqui. Meu, vai ter que ser assim, ó. É. Dá um daninho aqui. Evoluir. Preciso de veneno, veneno. Bom, vocês perceberam que não deu certo, né? É, porque é o seguinte. É. Eu diria que errei com o Jade. Com o... Não, ele sumou no bicho, mas... É, gente. Por hoje, chega a tentar ganhar. Cheguei uma vez com ele. Vocês viram que eu ganhei. Ela deu certo. Então é o seguinte. Vocês vão ter que tentar. Tentar, gente. Vocês vão ter que tentar muito. Porque esse do xamã... Ele é... Uma desgraça. É que eu não tenho como... Ele vai bater aqui e tudo. Então... Bom, é isso, gente. Boa sorte que eu vou tentar ir, tá? Com... Porque esse aqui eu achei um dos mais difíceis. Tá? Esse do xamã aqui vai ser um dos mais... Complicado. Já fiz já com o guerreiro. Com a maga. Foi até mais de boa. Mas esse aqui... Do xamã... Vale que de muroki que é mais... É mais... Mais... Com mais chances do que esse aqui, tá? De muroki é mais garantido. Bom, é isso, pessoal. Deixe seu like, seu comentário aqui no vídeo. Com sugestões. Até de decks aí. E... E aí você tem que ficar tentando. O Lich Hake é um... Esse é muito chato. Valeu, pessoal. Até a próxima. E mais outro vídeo do Lich Hake. Pra... Pra quarta tentativa aí depois. Valeu, pessoal.